Fala galera, hoje eu vou falar de uma coisa que é muito preocupante para alguns homens Doeira, vou falar de calvície A calvície geralmente ocorre por três fatores Fator genético, você está cuidando errado ou estresse Fator genético, o que você faz? Cara, raspa a cabeça, tatua, usa uma peruca, assume essa careca aí que é a melhor coisa que você pode fazer Se for você cuidando errado, por que você cuida errado? Se você tem o cabelo oleoso, você tem que usar um shampoo específico para cabelo oleoso Se você tem o cabelo seco, específico para cabelo seco e cabelo normal é a mesma coisa A oleosidade e o ressecamento causam caspa, caspa causa calvície Então você precisa ficar ligado no shampoo que você está usando, não só shampoo com condicionador etc Essas coisas dois em um, esses shampoos de farmácia não, de mercado, geralmente não são muito bons Então fica ligeiro, procura um dermatologista, que é a melhor coisa para você fazer Para ele te indicar um shampoo legal para o seu tipo de problema E aí ele vai te falar, ah o seu é oleoso, ah o seu é seco, você vai ter que usar tal Ah você pode usar esse tônico, ah você pode usar, tem inclusive uma parada chamada Minoxidil Que ele é bem legal para ajudar a parar a queda do cabelo Então assim, são algumas coisas que podem acontecer para você ficar careca A primeira coisa a se fazer, procurar um dermatologista e cuidar direito do seu cabelo Se o seu problema for estresse, ah amigo, vai procurar um homeopata, vai fazer um esporte Vai, sei lá, procura um psicólogo, vai se acalmar Uma das coisas que podem ajudar a combater a calvície é a alimentação Então a gente come muito errado, geralmente eu quando como errado, com muita gordura e tal Meu cabelo não fica bom, ele começa a ficar mais oleoso e começa a ter queda, quebra de cabelo e tal Então assim, cuidado da alimentação, tomar bastante água e ver esses três fatores que eu te falei Sempre lembrando, vai sempre num dermatologista, não vai se automedicar que você pode fazer cagada Beleza? Valeu galera!